Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer um novo vídeo e eu demorei um pouco mais o intervalo entre o vídeo anterior, que foi da classe taiguei, dos submarinos japoneses da classe taiguei, até fazer esse. Como vocês sabem, estou envolvido naquela questão da tradução de dois de meus romances para o inglês. E isso tem me tomado tempo. E a pressa. Por que a pressa? A pressa é porque eu assinei, para fazer uma tradução, eu assinei também um programa de correção gramatical, de verificação gramatical, não é um tradutor, verificação gramatical. Porque a gente, quando faz uma tradução sendo calcada em um texto, inclusive em português, a gente tem a tendência a fazer construções próprias da nossa língua. Nós usamos muito mais voz passiva do que eles, embora, no caso do inglês, a voz passiva é quase que proibida. E outras coisas também que a gente tem hábitos diferentes em relação a construir as nossas frases. Não vou aqui dar aula de português sobre isso. Mas, e por isso eu contratei, durante três meses, 90 dias, um programa que não é barato, para eu fazer umas verificações quando eu faço a minha tradução, quando eu faço a minha versão. E também o seguinte, quando eu estou fazendo menos vídeos, também a atividade do canal cai, a renda cai. Eu gosto de fazer as coisas relacionadas ao meu canal com aquilo que entra pelo canal. Então, os investimentos eu procuro fazer. Então, é a oportunidade, inclusive, para eu poder manter mais regularidades. Vocês utilizem aí essa faixa que rola aí, essa faixa no rodapé, que dá todas as instruções, como você pode ajudar o canal, nessa fase de poucas visualizações, ajudar o canal. Seja diretamente Pix ou Valeu, com a ferramenta do próprio YouTube, ou comprando os nossos livros, os livros da nossa lista, livros que você gosta de ler e pode ser que tenha na minha lista da Amazon. Eu tenho duas listas aí cadastradas na Amazon. Ou os meus próprios livros, aqueles que eu mesmo escrevi. Todas essas informações estão na descrição do vídeo e no comentário afixado, no primeiro comentário afixado. Então, quem puder, nessa fase difícil aí, ajudar para eu poder ver se eu consigo manter essa regularidade. Inclusive, eu resolvi fazer este vídeo. Este vídeo de hoje é sobre o SSRN Triton, o 586 submarino americano de pesquisa daquela época da Guerra Fria. E foi uma sugestão de um assinante, o Alberto Roberto. E eu usei muito, resolvi fazer logo essa sugestão, porque eu vi nessa matéria coisas muito interessantes e ligados também a uma das epopeias maiores da humanidade, que é a circunnavegação do globo. Então, podendo, vocês, quem puder, nessa fase mais difícil aí de visualização, porque a atividade no YouTube é diretamente proporcional à quantidade de vídeos que você coloca. Se você cai, cai tudo. Então, é isso. Vamos começar, então, o nosso vídeo sobre o SSRN. É o Submarino Radar Research de Propulsão Nuclear, 586, o Triton. Então, vamos lá. Então, vamos começar o vídeo sobre o SSRN Triton 586. Depois, daqui a pouco, vamos ver o que significa essa sigla. A minha fonte principal, praticamente a única para esse vídeo, foi o Cold War Submarines, escrito por Norman Polman e K.G. Moore. por esse livro que está aparecendo aí, que eu estou mostrando para vocês. O SS Triton, o SSRN 586, ele foi um submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos, que foi comissionado em 59 e desativado em 1969. Portanto, ele só ficou nativo durante 10 anos. Ele foi o primeiro submarino, o primeiro e o único submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos fez a ter dois eixos, o que ele permitiu alcançar uma velocidade máxima de 28 nós, 56 quilômetros. Mas vamos ver que o primeiro comandante achava que ele ia mais. Quando começou, ele era classificado como Special Mission Submarines, é o SSRN, que foi o Triton e o SSGN Halibut, na mesma época. Eles estavam fazendo estudos sobre esses dois tipos de submarinos e também iniciando estudos para melhorar a planta nuclear. Naquele tempo ainda se pesquisavam outros refrigerantes que não a água. Antes deles chegarem ao PWR, eles pesquisaram o sódio. A gente teve aqui no canal um vídeo sobre o Seawolf, vocês podem verificar esse vídeo que está passando aí, que usava sódio líquido. Sais fundidos, outros gases de lítio, potássio, hidrocarbonetos, até eles se fixarem no PWR. O protótipo para o Triton, para o reator do Triton, foi o S3G. E foi instalado um similar que é o S4G, que foi o que foi instalado, com duas turbinas, 34 mil HPs, profundidade de peste em torno de 700 pés, velocidade na superfície e submersa iguais, 28 nós. Talvez seja um dos únicos submarinos em que a velocidade projetada para as duas condições fosse a mesma. Então, vamos ver algumas dessas características desse submarino. Vamos ver algumas dessas características dimensionais e outras desse submarino. Então, o deslocamento na superfície dele é de 5.662 toneladas, um deslocamento submerso de 7.781 toneladas, comprimento de 136 e alguma coisa, uma boca de 11,2, calado de 7.1. São dois reatores, como disse, então, duas vezes S4G, que foi o modelo que foi instalado. Duas turbinas a vapor, uma potência de 34 mil HP. Bom, o primeiro comandante, o primeiro comandante, o comandante Edward Beach, ele dizia que esse submarino ia tranquilamente a 45 mil HPs e, se necessário, eles levariam a 60 mil HPs, com algumas condições de diferença de temperatura entre a parte quente e a parte fria do núcleo. Uma velocidade de superfície ia de submerso igual, 28 nós, profundidade de teste de 213 metros, talvez isso seja maior, essas profundidade de teste nunca são muito precisas as informações. Ele não era um submarino previsto inicialmente para ataque, depois ele entrou na frota para ataque, mas quatro torpedos de 533 milímetros na proa e dois de 533 na popa. Ele carregava 12 torpedos. Uma tripulação de 180, o seu batimento daquilo foi em 29 de maio de 56, o lançamento em 19 de 8 de 58, e ele foi comissionado em 10 de 11 de 1959. E descomissionado em 3 de maio de 1969. Como vemos, foi um período de atividade na marinha pequeno. Foi da Electric Boat Vision, da General Dynamics, e dois propulsores, como a gente já disse. Esse submarino tinha uma vela maior do que qualquer submarino americano, tanto em altura quanto em comprimento, e continha uma pequena torre de comando, um compartimento. A enorme vela fornecia um alojamento aerodinâmico para o radar de busca aérea, que era o AN-SPS-26. Foi o primeiro radar tradicional, de scan eletronicamente, empregando varredura de frequência para elevação. Ele poderia rastear uma aeronave, voando alto a cerca de 120 quilômetros, ou 65 milhas, em uma altitude de cerca de 22 mil metros, ou 75 mil pés. Na verdade, o comandante, esse primeiro comandante, o comandante Bitsch, teria dito que esse radar teria ficado a maior parte do tempo operacional dele, em testes, para se colocar ele operacional. Quer dizer, ele não teve muita confiabilidade. A maior parte do tempo, eles estavam testando, fazendo o teste, para que ele ficasse operacional. Então, ele afirmava que, ele afirmou, num depoimento, que esse radar não era muito confiável. Bom, eu tenho também aí uma imagem, um perfil estrutural dele. Dá para ver mais ou menos os compartimentos. Essa imagem também é do livro do Polmar. E vocês podem ter uma ideia do perfil do Subarino. Essa sigla SSRN significa Submarine Radar Research Nuclear. Quer dizer, é um submarino nuclear de pesquisa radar. É uma classificação da marina dos Estados Unidos que se refere a um tipo de submarino de pesquisa equipado com radar, proporcionado por energia nuclear, ou submarino proporcionado por energia nuclear, por isso a sigla tem a letra N, e projetado para realizar operações de reconhecimento e vigilância. Esses submarinos foram projetados para coletar informações sobre a capacidade de detecção radar de outros navios, bem como para aprimorar as próprias capacidades de detecção radar dos próprios submarinos, americanos, no caso. No caso do Triton, como eu disse, o Edward Beach falou que esse radar gastava uma parte do tempo dele para tentar mantê-lo funcional. Uma coisa interessante nesse submarino e o que fez-me também aceitar logo a sugestão do nosso assinante de fazer um vídeo sobre ele foi essa façanha de tentar repetir o que Fernandes Magalhães fez de 1519 a 1522 quando ele fez a 5-navigração do globo. Nós temos um vídeo no canal, esse vídeo para mim é um dos que eu mais gosto, um dos melhores vídeos que eu acho que eu fiz. Mas a minha audiência, como vocês sabem, ela é muito ligada na parte puramente de equipamentos, de militares, especificamente navais, e esse vídeo tem audiência, mas muito pouco comparado com os vídeos de defesa. Ele devia ser mais visto, ser mais bem visto, porque ele é um tipo de homenagem a esses 500 anos dessa proeza. E essa operação do submarino, desse submarino Triton, foi chamada de, foi altamente secreta, denominada Sandblast, ela supostamente, ela pretendia, ela se destinava a pesquisar e dar importantes contribuições para a geofísica e para a oceanografia. Mas no fundo, era como foi a passagem do náutilo sobre o Ártico, ela servia para demonstrar a excelência tecnológica dos Estados Unidos frente à União Soviética, principalmente naquela época que haviam os sucessos do Programa Espacial Soviético. Essa imagenzinha que eu vou mostrar aí é uma imagem que mostra os marcos dessa viagem. Vocês vejam que ela partiu, a circunferação ocorreu entre 24 de fevereiro e 25 de abril de 1960. Ela cobriu 26.723 milhas náuticas, ou 49, quase 50 mil quilômetros, e em 60 dias e 21 horas. O percurso, ele começava naquelas rochas rochês de São Pedro e São Paulo, aqui na costa brasileira, no meio do Oceano Atlântico, perto do Equador. Durante a viagem, o Triton cruzou o Equador quatro vezes, mantendo uma velocidade média de 18 nós, cerca de 33 quilômetros por hora. A trilha de navegação geral do Triton durante essa operação Sandblast, geralmente ela seguiu a expedição espanhola que alcançou a primeira sincronominação, que foi, como todo mundo sabe, conhecida por Fernando de Magalhães. Ele morreu lá nas Filipinas, naquela besteira que ele fez na Filipina. Quem quiser saber por quê, veja o vídeo no canal. E ela foi terminada pelo Juan Sebastião Elcano, que foi um dos 28 sobreviventes. Todos esses detalhes estão naquele vídeo. Da maior epopeia humana, não existe outra epopeia igual nem a Apolo, nem o programa Apolo. Agora, essas dificuldades que o navio submarino teve algumas dificuldades para completar essa circunveneração submersa, elas nem se comparam às dificuldades que Fernando de Magalhães teve. Ele teve o caso de um marinheiro com uma pedra no rim, aí o que o comandante fez? Para não perder a condição de submerso, ele submergiu, ele emergiu apenas a vela. A vela, como eu mostrei, tem aquele compartimento. Emergiu apenas a vela, esse marinheiro foi transferido para Montevideo. Eles estavam ali na costa de Montevideo. Teve um problema crítico de renal, ele foi transferido, mas ele não subiu. Ele ficou só com a vela o suficiente para tirar essa pessoa do barco. Em mais uma ocasião, ele recebeu dois tribulantes do cruzador Macon, também com a imersão apenas da vela. Depois ele teve um problema de ecossondagem, o ecobatímetro, o fatomíter dele deu problema e eles arrumaram, mas eles estavam próximos de cruzar o Cabo Horn, onde ele seria altamente necessário por causa das baixas profundidades daquela região. Mas eles resolveram. E também ele teve um problema de leitura em um dos reatores indicando um funcionamento grave que exigiu seu desligamento. Ora, isso em termos de dificuldades em relação ao que teve Fernando de Magalhões, que perdeu quase que 90% da sua tripulação, é brincadeira. Então não dá para comparar um feito dessa circunnavegação submersa com o feito de 1519 e 1522. Inclusive, as celebrações oficiais dessa operação Sandblast, elas foram prejudicadas, elas tiveram que ser canceladas. Por quê? Porque elas iriam acontecer naquele furor diplomático decorrente do incidente do U2. Quem é mais velho ou quem leu sobre isso sabe que teve um abatimento de um avião espião U2 americano na União Soviética e naquela época criou-se uma crise diplomática muito grande e essas comemorações foram canceladas. Mas o Trito recebeu aquela citação de unidade da presidência da República. é uma citação que o presidente faz e que os navios carregam com muita honra. Os submarinos esses SSRN geralmente não eram armados e não foram projetados para operações ofensivas. Eles eram usados para pesquisa. Mas depois esses submarinos foram incorporados na frota e eles tinham realmente tubos de torpedo. Embora os Estados Unidos não usem mais essa classificação SSRN, ela não é mais usada, eles ainda têm evidentemente submarino de pesquisa para aprimorar capacidades navais de detecção e defesa em todo o mundo. Eu estou mostrando aí uma pequena imagem para dar uma ideia da construção desse navio. Na época é um navio muito grande para a época. É um detalhe da construção, uma pequena figurinha aí que mostra ele sendo construído. A propulsão de dois eixos do S-Treaton era baseada em dois reatores nucleares que acionavam dois sistemas independentes, assim como os russos fazem, os soviéticos, os russos faziam. Cada sistema consistia em um motor elétrico ligado a um hélice que permitia ao submarino mover-se para frente ou para trás e aumentava muito a manobrabilidade. Permitia o maior controle do submarino em altas velocidades. Ele também tinha uma excelente possibilidade de manobra. Lógico, dois eixos facilitam muito a manobra. E com dois eixos você consegue transmitir a potência para os dois reatores nucleares permitindo uma melhor distribuição de peso e equilíbrio. Com essa propulsão o S-Treaton podia alcançar velocidades até 30 nós, 56 quilômetros, tornando-se um dos submarinos mais rápidos da época. Agora, eu disse a vocês, se lembra que o comandante, o comandante, o BIT, que foi o primeiro comandante, ele dizia que esse submarino conseguia despender 45 mil HPs e até em situações extremas poderia ir a 60 mil com algumas condições serem colocadas na diferença de temperatura entre a perna quente e a perna fria do reator. Mas isso eram exceções. A velocidade dele máxima 30 nós. no entanto, apesar dessas vantagens da propulsão, vantagem da manobabilidade de dois eixos, a marinha dos Estados Unidos não continuou a utilizar submarinos com dois eixos depois disso. E existem algumas razões para isso. Essa é uma das principais motivos de fazer esse visco, é tentar mostrar por quê. A primeira delas é custos. A propulsão de dois eixos é muito mais cara do que a propulsão de um eixo, tanto em termos de desenvolvimento como na manutenção, na treinamento, tripulação, a quantidade de pessoal necessária, etc. A complexidade é um outro fator. A propulsão de dois eixos exigia sistemas de controle mais complexos e sofisticados, o que aumenta a probabilidade de falhas. Lembram aquele conceito que eu disse uma vez, em que quanto mais inovação, maior o risco de falha. Avanços tecnológicos. A tecnologia de propulsão submarina evoluiu, esse é um outro fator, significativamente depois dos anos 60, com isso permitindo que os submarinos de um eixo alcançassem velocidades comparáveis às do trito. Outra coisa, mudanças nas missões. A mania dos Estados Unidos mudou seu foco de missões de reconhecimento e vigilância para operações ofensivas. A velocidade não era uma prioridade tão grande quanto a capacidade permanecer escondido. O formato do submarino para, por exemplo, mísseis balísticos não era adequado com o formato que se fazia para manter os dois eixos. Agora, a despeito dessa pergunta, a despeito disso, a pergunta que a gente faz é o seguinte, por que a URSSR, a Rússia, sempre optou mais por dois eixos? Bom, eu gostaria de diferenciar que são dois ambientes diferentes de doutrinas de manutenção. A doutrina de manutenção dos Estados Unidos é alguma coisa muito mais levada a sério e com programas muito mais bem definidos do que na antiga União Soviética e na Rússia. Até há uma lenda entre os submarinistas da US Navy, há uma lenda, de que os submarinos soviéticos são silenciosos, a classe Ocula, por exemplo, eles são silenciosos até 18 meses. A partir de 18 meses, o programa de manutenção é tão deficiente que eles começam a ficar barulhentos. Então, essa é uma visão que os submarinistas americanos têm ao acompanhar submarinos soviéticos e russos no mar. Muito bem, apesar disso, o Triton permaneceu como um marco importante na história da tecnologia de submarinos nucleares e ajudou a estabelecer bases para os designs futuros de submarinos nucleares. A sua propulsão de dois eixos foi um importante passo em direção à criação de submarinos mais rápidos e eficientes e abriu o caminho para futuras inovações da tecnologia da propulsão nuclear. Então, apesar dele ter sido o único, ele foi bastante útil apesar de ser o único e ter operado apenas durante 10 anos. Em resumo, o USS Triton foi um submarino nuclear pioneiro que utilizou uma configuração de propulsão de dois eixos para obter maior manobrabilidade e velocidade. Embora tenha sido um avanço silencativo para a época, a complexidade e o custo como já vimos dessa configuração acabaram levando a marinha dos Estados Unidos a optar por uma configuração de propulsão de um eixo só nos seus submarinos. Outra coisa também que a gente deve para terminar a gente deve comentar é que na época isso foi um custo que causou muita controvérsia. Esse submarino custou na época 109 milhões de dólares. Se você comparar com o Nautibus, o Nautibus custou 64,9 milhões e logo em seguida o skate, o SSN 578 custou aproximadamente 50 milhões de dólares. Então, me parece que não só os custos, a complexidade, aqueles valores que a gente disse, mas também o fato de os submarinos de um eixo terem se desenvolvidos a tal ponto que não havia necessidade, segundo os técnicos da marinha americana, a fazer-se submarinos com dois eixos, embora a Rússia continue fazendo. Então, é isso. Eu espero que tenham apreciado esse vídeo e recomendo mais uma vez, dê uma olhada no vídeo sobre a expedição de Fernando Magalhães. Nós estamos no ano de 2023 agora, mas em 2022 nós completamos 500 anos dessa proeza. Vão lá nesse vídeo. É importante que a gente, como herdeiros da tradição portuguesa, conheça alguma coisa do que os nossos antepassados fizeram. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.